Amante eu sou a ti, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor Me vou me enganar Seguir em um caminho, Senhor Seguir em um caminho, Senhor Seguir em um caminho, Senhor O que eu vou me enganar, Senhor E não me enganar, Senhor Seguir em um caminho, Senhor Seguir em um caminho, Senhor O que eu vou me enganar, Senhor E não me enganar, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor E não me enganar, Senhor E não me enganar, Senhor Seguir em um caminho, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor E não me enganar, Senhor E não me enganar, Senhor E não me enganar, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor E não me enganar, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor Amante eu sou a ti, Senhor